o salve salve fazendeiros sejam todos bem-vindos a mais um vídeo o pera aí tem de gai que sujeira que deu aqui você tá doido eu tô achando que aqui não vai plantar um capim viu galera fica bonitinho a sede aí tem não surpresa pro Rafa depois tem que secar plantadeira que se for pro lanço vai parar lá dentro do campo olha a soja galera brotou você tá doido aproveitar que tá cedo aí vamos ver o que tem de contrato olha galera tem bastante bom galera já estão fazendo os contratos os bichos tá com sede de trabalhar viu você tá doido esperar a dona Rayana aí que hoje é dia de pagamento dos funcionários galera tá bom galera então os meninos já foi para lá agora estamos de bobeira o seu Felipe tá aí pensando na vida ainda já estamos aqui com a o trator e a carretinha né o dia herbicida o patrão tá na escuta aí nós estamos indo ali para o campo 3 e vamos precisar de óleo diesel aí porque um diazinho tá muito bebeirão positivo vou descer lá então bom galera vamos lá então socorrer os funcionários mas atropelando seu Felipe e ainda temos bastante diesel aqui no carro então não precisa pegar aqui né no nossa senhora o ato meu giro na caminhonete e vamos devagarinho galera porque esse aqui tá acostumando a beber demais já e passar aqui no meio de campo tentar não e esse aqui tá perigoso viu galera e colocar uma placa aqui limite velocidade 20 por hora pegar aquela placa tá ali na parede colocar ali na frente e aqui vou te contar viu e já pegaram os contatos funcionários pegou os contratos tá lá fazer e já estão sem diesel já ele tratou sempre que nem ele é pequeno em gás de mar pelo jeito e você tá doido e colocar isso para trabalhar no no maciezinho né e aqui já passou um carro a nossa retrovisão pelo jeito tá quebrado né e já entra aqui já no campo 3 pico utilizam tá vindo com os escalera tá ligado o outro tem soja para tudo que é lado aí agora e já fizeram os plantio esquecido dessa o e dessa oi tá só ponte aqui o meu Deus do céu E aí é um pouco aí aqui né já pensou em carregar geral caída e eu não posso falar nada dos funcionários eu tô indo aí embaixo a rotação aí para gastar o menos de diesel possível vai ficar na caminhoneta bebendo demais o meu vizinho passei do lado e não pô aqui não dá para saber se é um um assédio que isso aqui nunca vi plantar também a boca não chegou agora também acabou de plantar um campo não dá nem para saber direito as coisas e eu já vi os meninos trabalhando Eita lasqueira vambora acelerar né Eita é difícil ficar em cima da piscina nem parece que é nóis né e pelo menos já tá pegando aqui para fazer o abastecimento menino vai passar um herbicida eles estão passando aqui ó eu vou encostar aqui e eu acho que hoje não sei o que eu vou inventar então eu quero ir a rapa não eu quero ir a rapa não é que eu já volto eu não sei se você vai cagar galera não dá essas corridas de um cara assim já sabe né e o PIX nada ainda daqui a pouco calma e esse é o Rafael vida mansa hein tá arrumei um lugarzinho aí tererê que você não é da Turma do Chimarrão só da Turma do Chimarrão mas era o que tinha né mas é Mato Grosso né tem que se adaptar né aí é não tem como tomar um mate quente aqui né não toma igual cara já é quente ó 40 grados nós estamos mateando meu Deus do céu meu Deus e agora já tem um concluído vamos já recolher esse aqui me xinga agora foi e o de 14 também Rafael Caia estão fazendo esses dois eu já tô marcando então só exterminar aqui galera de que eu vou ver se eu já mandando e deixa eu aproveitar já vim de ao campo 41 e já vão pegar o contrato aqui ó e eu tenho 99 até o campo do campo 41 também para passar o herbicida beleza aproveitar e vamos já tá aqui para cima mesmo mesmo que seja pouco já dá um dinheirinho vai dar centavos para vocês mas a firma da milhões sabe como que é né foi esse campo que ele acaba barato ainda aqui nos dias e não tem que trabalhar nele mais um serviço não é dois ou três contratos nele já achei o que no máximo uns 40 por cento não sei é galera já estão quase terminando aqui ó noventa por cento vamos ver a gente vai ter de bônus até que o maquinário é bom daqui eles vão ali para o campo 41 é pequenininho é 41 até aqui perto galera olha lá ele tá piscando aqui em cima aqui só subir reto praticamente se não me engano é lá perto daquele barracão lá que é no poço lá atrás dele seu cosmos está aí fala dona andresa é seu cosmos eu cheguei aqui com os pagamentos do pessoal se você quiser já vim buscar para a gente começar a fazer o que eu não merece ah não eles não merece é bom aí já é com vocês se merece ou não tô brincando vamos fazer o pagamento quem tá aqui para trabalhar hoje ah ok aí você então quiser já pode me buscar que tô aqui no escritório tá bom tá bom o seu Rafael e você vai querer junto aí na tampa da caminhoneta não tá bom aqui sentado né meu deus do céu esticar um pouco as pernas né não tá louco aqui ó tem que esperar o cara aí vamos lá passe aí já terminou por que que o homem não dobra por que que o homem não dobra é não sei ainda não falta pedacinho o que que faltou uma passada já deu 100% já era peraí não deu ainda não ainda não 95% onde que ele tá indo ele tá indo carregar o herbicida o Caio carrega aqui o o diesel já enche também e aí depois e aí depois eu só espero que esse herbicida dê para passar uma quarentena pequenininho lá não vai dar vai dar vai dar vai sobrar vai dar assim o 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 e o o e o vamos fechar então vamos já e lá que vai que é muito dinheiro aí dentro né o o que não é poupança é vamos ter que mandar dinheiro lá pro seu ral eu tava querendo que ele mandasse dinheiro pra mim você vai dirigindo poxa e tô dirigindo misericórdia não pode ir é vamos dar uma volta aqui no carro primeiro e chegando e é esse caminhão são muito folgados né opa não pode parar nem três metros da da guia que não eles não passam só três metros da guia né então poxa tem medo de enxurrado é então eu tava vendo as contas aqui é eu não sei como é que eles fizeram porque eu achei que ia estar com mais dinheiro na conta um ver né o bom é que também hoje não veio todo mundo né é se faltar dinheiro mas as minhas contas não vai faltar dinheiro acho que não vai não né mas nós só estamos aqui uns 10 peão a 2.580 25.580 é fora os outros né o seu Andrei o meu não Andrei não precisa receber ele nem tá aí é primeiro vamos pagar quem tá trabalhando para continuar né é e muito desconto e não por enquanto não não talvez só do seu Felipe era para ter um desconto ah é né tomou o caminhão é verdade tomou aquela hora o caminhão né foi o que sabendo bom aí vai ser complicado né aí eu também não sei se a questão de quanto vai descontar eu vou conversar seu Rafa e ver direitinho com ele quanto a gente tem que descontar ou não beleza nossa Rafael tá na loucura de receber o dinheiro dele que você tá doido Ah é e o PIX nada ainda que PIX é cheque hoje é sexta né já é quatro horas para pagar na realidade eu ia pagar só no final da tarde né mas esperar o pessoal trabalhar mais um pouco um pouco né não tá fazendo é se esquecer vai para o bar que vocês vai ver vocês na próxima vez eu vou virar o mês ainda para pagar vocês de novo né quase 10 horas aí o banco processo pagamento já para nós é a gente vai pode falar eu ia ver direitinho depois para ficar mais fácil até para vocês né se o pessoal quiser ir lá receber cedo quando eles tiverem um tempinho e vai lá no escritório recebe depois eu fico por lá entendeu para não ficar correndo para lá e para cá todo mundo aí a gente pode fazer isso também pode ser aí fica mais fácil para todo mundo você vai lá no escritório aí a gente vem trazendo espionizada eu vou tá levando um por um né mas fácil né quando que às vezes estamos trabalhando e não conseguem ocupado não consegue sair né mas você sabe já aproveita o Caio que tá ali ó ah não já vou fazer aqui do Caio o Caio teve algum contrato alguma coisa não foi passado só o que eu fiz hoje agora então é só o do próximo mês é isso aí você vai receber o próximo mês tá deixou fazer o pagamento então do o Caio aqui o seu Rafael tem desconto Rafael E aí Oi você tem desconto não claro que não cara vai ter desconto mas você que tá um bom mercedinho lá dentro da cidade não não fui eu não e aí e quem que tá fazendo o contrato tinha e é por isso que não dá para parar antes viu Andrés é tá vendo eles para tudo serviço cara só para receber já viu uma coisa dessa então menino eles para aqui fica esperando aí tá vendo do o cara o cara você já pagou não é o Caio cadê sua conta bancária e eu não tô achando aqui eu achei que aí o Henrique Ah é que tava diferente aqui não tá conseguindo achar peraí ah tá então hoje você vai ganhar o salário é normal tá sem acréscimos é que você não fez os contratos mês para esse mês né e os contratos quando faz a desconta um por cento deles né isso é aí você viu ela concordou isso desconta deles deles né nossa e eu ver aqui galera enquanto ela vai fazendo o pagamento já vamos colher mão dinheiro aqui e aqui é aqui concluído 14.000 e agora só falta esse aqui esse aqui vai ser rápido Oi não dá para pôr o valor quebrado e na transferência e eu faz então por 600 né 2600 tá depois passa por Rafa isso não dá para pôr o valor que eu já fiz o transferência do Caio caiu aí caiu 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 aí caiu e o Rafael né isso é o Rafael também vai vai eu preciso ver sua conta aqui direitinho não tá tá funcionário Rafael e a nossa um dois três o quarto debaixo da nós tá é o Rafa também eu quero saber quanto que eu venho e pronto você é o último né e pronto Rafael tá pago o meu é seis seis mil só que tem que descontar a gente conversa depois o seu vamos pagar o resto do pessoal é porque eu tenho que pagar a pensão se fodeu é verdade primeiro primeiro espião a pensão vai direto primeiro salário de você está pago seu e agora por aqui comer alguma coisa agora tá bom tô aqui na sede patrão beleza eu subi aí para fazer o pagamento ah beleza olha só vai dar certo a ideia lá em bora subir então Dona Andressa pingou vocês precisar de alguma coisa agora agora que não é só chamar tá tranquilo ela vai lá em cima Poxa não tô querendo aqui em cima não ela passou o gel no cabelo pelo jeito ah com certeza né não pode passar no vento sair nesse vento é e aqui que tá achando a cidade da Andressa gostando da cidade diferente ela né curtindo ela apesar que ainda não tive tempo de andar muito não sobe ali não por favor muito quente e se nos amortecedor assim tô vendo ainda não andei muito na cidade não só trabalho trabalho não consigo parar ainda e também fico viajando toda hora então é difícil aí vai ter que viajar mais depois comprar a madeireira e lasco é então tem que fazer pagamento de vários pessoal aí imagina ainda tem uns que é no mesmo dia né hoje mesmo ainda vou sair para fazer alguns pagamentos então fica mais complicado eu acho que o da madeireira lá também provavelmente vai ser no primeiro mês primeiro dia do mês também o filho acostamento não tá passando mal o volante tá mole tá difícil de dirigir a caminhoneta acho que vai ter que mandar lá no seu André também acho que vai ter que dar uma uma restaurada nela arrumada e apertar os volantes pedal aí é o nosso soja olha tá verdade é é ele plantou muito pertinho da pista né então e isso que eu tava vendo a hora que eu fui para lá é o pessoal que dirige muito bem assim sabe vamos ter que descontar isso é difícil é difícil é só para descontar também pelo amor de Deus é é minha parte né eu desconto pago e desconto é qualquer coisa então paga o seu Felipe sabe e no próximo não é desconto ele tem um desconto para saber saber é que dia que que foi que ele fez e foi nesse mês nesse mês né Oi bom dia bom dia seu Felipe quem que fez o que aí então vou caminhão aí que alguém tão bom caminhão né quem que foi esse cara aí não conheço também não é pois é quase não conheço disse que teve um cara que se atravessou na a preferencial dele lá não conheço a coisa foi né é um e então eu vou fazer assim como a gente ainda não tinha teve tempo sabe né pular os valores de dano essas coisas assim porque né primeiro mês a gente achou que ainda não ia acontecer nenhum acidente né né seu Cosmo né que ia passar primeiro no primeiro mês mas achou que não ia acontecer tão rápido assim né ia ser tão rápido assim então a gente ainda não fez os cálculos entendeu então assim eu vou estar conversando com a Rayane e o seu Rafa e a gente vai estipular quanto vai ser o prejuízo que deu no né no caminhão e ver quanto vai ser descontado da folha de pagamento tá então esse mês eu pago ele inteiro aí o mês que vem já começa a vir os descontos tá bom Ah beleza beleza e o bom que vocês que eu funcionar o ágil né rápido para fazer as coisas assim é lá do bom E aí e aí e aí e aí e eu vou descarregar a máquina e me viu a o Rafael o seu Rafael pingou na conta é nós hoje hoje é hoje é nós no bar meu Deus do céu e tem um o chefe tem um quê e o ppr e a participação dos resultados isso aí é só eu que recebo um ppr e o ppr tá bem longe disso viu mas vamos ter a participação no desconto de salário. É, isso aí. Nossa, falou tudo. Vocês não estão tirando o INSS nem nada? Tá passando bruto mesmo assim o valor pra eles? É o seu, é o líquido já. Aqui acho que já tá o valor total, né? Sei não, hein. Olha, desconto de salário por causa de maquinárias, coisas, sabe que dá num, dá multa isso aí, dá pra ser assim, só pra avisar. Opa, bom saber isso aí. Vocês querem passar no RH hoje? Já hoje? Já hoje? Alguém tem o contato do seu Ursula aí? Que contávio. Por que você transferiu só 100? Eu transferi pro Rafael o restante do dinheiro dos contratos dele, que na hora que eu passei, eu só passei o valor bruto dele. Tá bom? Desculpa. 100zão aqui, vamos assar uma carne hoje, hein. Você viu? Hoje eu arrendei. Início do mês, aí não tem queimar a carne. Aí tem seu testa, aproveita já que ele tá aí. Seu testa, ele trabalhou mês fechado? Não, foi um dia só, você acredita? Um dia? Não, eu quero minhas horas extra, então. Não, é um dia, mas daí ele tem... você anotou seus... seu contrato? Não, eu só fiz... eu... o único contrato que eu participei ativamente foi com o... com o Rafael, né? Ah, tá, então é mais... 119 pra receber dele. Então é um terço mais 119. Tá, só me quebra as pernas. Ué, você é financeiro. Cadê calculador? Tá aqui, calma aí, tô fazendo o cálculo dele. Tô achando que o financeiro tá calculando o salário errado, hein. Ah, por que um terço só? Você só trabalhou um dia de três? Como? Se eu trabalhei um dia arando, ou no outro dia eu tava aqui também? Foi dois dias, então. É que o setembro foi teste. Ah, ele aí não recebe, então. Eu tô ligando aqui pro seu Ursulão, então. Você pode contar dele também. Isso aí, nós temos... Qual é o CNPJ da Fazenda, só pra mim saber, assim? Isso aí, nós temos que conversar com o Rafa, vamos fazer o pagamento daqueles... Nós estamos fazendo o pagamento referente ao outubro agora. Ah, então tem dois meses pra ceder? Pouco banho. Não, não é dois meses que você só trabalhou um dia no mês. Meu Deus do céu, mãe. Tá, vocês estão me confundindo. Ele tem que ganhar... Um terço. Um terço só. Isso. Do valor. Mais 119. Mais 119, tá. Vocês já começaram... Referente ao mês de outubro, galera. O mês de outubro. Beleza. Então, então, estamos pra acertar aí no outro mês. É. Mas... O... O trabalho dele... Eu acho que pode chamar seu urso longe aí. Coloca na conta do Abril. Se ele não pagar nenhum. Você quer quebrar. Ah, galera. É só eu rio dessas besteiras. E hoje é o quê? Tomar café na sede. E... E a paisagem? É. Já fizeram três contratos enquanto você dormir aí. Prontinho. Prontinho. Você testa. É que eu plantei até tarde, né? O cara... Não planteou aqui. É... Agilidade. E qual que é o salário total? Só pra mim saber. 2,500 e o 80, né? 2,500 e o 80. Aí, nesse aí que eu mandei pra você, eu incluí o... 119 que você fez com o Felipe. Com o Rafael. Bom? Então tá bom. Deu uma arredondadinha. Uma arredondadinha pra cima. Eu só vejo se tem mais algum contrato que dá. Só faltou minhas horas extra. É. Você vai ter que anotar essas horas extra aí, hein? Me pendurei. Sabe o que se deixar pra pião controlar? Não, não. Eu vou ter que fazer um cartãozinho pra vocês baterem, entendeu? Esses dois dias que não foi pago aí, eu tenho só da hora extra. É verdade. Fazer uns cartões ali, colocar um ponto pra vocês ir batendo, aí fica mais fácil pra organizar, entendeu? Pois é. Não tem como errar os valores. É só fazer o seguinte, deixar o ponto com a pessoa só. É. Aí tem que ir lá, responde. Ah não, tem que ser só entre nós funcionários aqui. Ah, é doido, né? Ah tá, é ruim, hein? Ah, tá querendo muito ainda. Os demais você vai fazer direto daí na conta então, André? Ah, eu vou fazer isso, já que o pessoal não tá, né? Eu não chegar ainda, tô cada um fazendo uma coisa. Eu vou entender. Eu tenho que ver os que não trabalhou também um ou dois dias, tem que descontar também, né? É o funcionário do mês, na verdade. Então, eu preciso saber quem é as pessoas que não trabalharam todos os dias, eu precisava que você me passasse isso, você pode, por favor? Ah tá, ele começou lá para o escritório, dois já passam, então. Uhum. Aí eu já aproveito e faço o seu também. Sabe se o Andrei tá por aí? Vixe, Mari, o homem tá mais desaparecido que tudo, viu? Hum, só fazer o dele também, mas se ele não tiver, eu mando direto. Quase com a tal de rebenca, eu tava correndo atrás dele, hein? Ah, bicho, Maria tá lascado também. Então, então eu desci e você pode passar direto para ela o salário, que você foi. Vai perder tudo. O Cosmo, a... já vai ser descontada na folha, né? É o meu tem que descontar. É, já tem que ser descontada. Mas é em cima do salário, viu? Não é em cima do... Do bônus que eu tenho, não, viu? O patrão Cosmos, ele ganha... A lei é em cima do salário registrado. Ele ganha seis no real de salário. É isso aí. Ele vai ser descontado cinco e quinhentos pra pensar. É. Só que não. Quase isso. É quase metade do meu dinheiro pra pensar. Quase, quase isso. Tá próximo, viu? Que coisa que eu arrumei pra minha cabeça. Ainda vou no ratinho. Eu ainda vou no ratinho. Penta, atenta, vê se tem caroço, gente. Vai no ratinho? Eu vou. Fazer o DNA. Fazer o DNA logo, viu? Antes você começa a ficar sem... Sem dinheiro aí pra tudo. É que o meu advogado tá devagar demais. Você tá doido. É. É complicado o advogado, meu filho. Principalmente se você pagou alguma coisa, aí já era. Já era, né? Uhum. Não, é que você não pegou o advogado certo, né? Você já sabe o advogado apiazado aí. Tinha que ter pegado ele. Ele é bom. Quem que é o advogado apiazado? Ah, o Ursula na mente, né? Ué, mas foi ele que me atendeu? Ah, então você fez alguma coisa errada. Ele que me mandou embora. Ele falou, pegue e sume daqui. Vixe. Ah, então é porque ele tem ressentimentos com o senhor. Não, é que ele sabe. Ele falou, sai que... Que até ela te achar de novo, você já tá rico de novo. Aí a gente quebra de novo. Aí já leva tudo de novo. Mas tô falando que eu vou no ratinho? Cês tão... É, vai logo antes que você comece a guardar dinheiro. E ela passa em um... Sabe que décimo terceiro, né? Férias, ela ganha também, né? É. Ainda bem que aqui não pega nenhum... Eu não vi nenhum drone voando aqui ainda. Nós estamos chegando em dezembro, hein? Como é que vai funcionar essa parte aí? É, décimo proporcional, né? É, décimo proporcional. Eu só trabalhar três meses. Só depois de um ano, ó, mesmo. Ah, mas eu já trabalhei dois meses sem nada de férias. Mas não tem férias em dois meses mesmo. Meu amigo, cê vive de férias, meu amigo. Eu? Melhor funcionário do mês de vocês que estão falando que vive de férias. É, o melhor mesmo. Cês viram ali que já acabou tão caminhão nesse mês? É. Mas se você quiser, eu posso dar umas férias definitivas pra você. O que cê acha? Vixe. Ah, não, dessa aí eu não gosto. Enquanto é errado ainda. Enquanto é errado. É, ela vai ter... Não, não vou contar não, senhor Rafael. Ela vai ter promover. Cê não sabe, hein? Essa parte ela não sabe. Cê não se cuidar, ela ter promover cliente. Não, não, nada. Ele plantou errado ontem. Sério? É, patrão, boca suja. É, só que o castigo veio rápido, né? Ah, tá. Então tá bom. Se ele quer arar com o menor trator, o pior trator e... Ó, eu tenho uma proposta aqui, ó. Cês tão precisando de dinheiro? Taca aquele arado ali do mato e vende. Não, eu acho que vocês deviam comprar uma foice e mandar ele fazer aquele contrato de capinar lá. Boa também. Aquele... Olha, é... Os próximos serão piores, viu, Felipe? Ah. Eu já falei que eu vou comprar o caderninho pra você. Bom, eu não quero não estar na pele de vocês, né? Graças a Deus. Tô fora disso aí. Vou lá pro meu quartinho lá embaixo. Então bora. Vou ficar lá. Bora que eu quero receber. Tinha que descontar aí do valor do... Agora é tomar café, então? É... Vamos trabalhar, ó. Tá vendo porque não pode pagar pião cedo? Falei disso. Vamos fazer o quê agora? Eu vou lá receber o meu salário. E vocês... Eu vou ter que ver o que tem pra vocês fazerem ainda aqui. Por enquanto. Vai varrendo o pátio aí. Como eu falei, os meninos chegam rápido aí. Vamos pro bar, galera. Cata ali. Deixa eu ir lá receber. Vê se tem erva daninha e vai arrancando com a mão. Isso, arrancando com a mão ali no campo. Parece que eu vi umas perto das árvores ali, ó. Não tem, não. Cê tá, Deide. Mas então deixa a nós ir lá. Eu acho que você tá enxergando demais, hein? Mas então, galera, já não esvolta. Pode falar. Oi? Eu acho que tinha mais um. Eu tinha... Eu tava sem. Umas bombonas de herbície de fertilizante pra colocar nos... Pra passar esse aqui. Já tá vazio, hein? Tá. Que ali no caminhão... No trator azul ainda tem 5 mil litros de fertilizante. De herbicida. Pra deixar produzindo, né? Só se quiser. Tem 6 mil litros. Dá pra vender isso depois, né? Não, acho que não vai precisar, né? Por enquanto. É. Pra próxima safra. É, vamos esperar. Como eu não quero ficar gastando à toa, né? Só vou ali fazer o recebimento lá, daí eu já volto aí. Aí já vê se eu tinha serviço. Tá. Vamos embora, dona Andresa. Bora. O Muritinho aqui colocou mais casas, né? Legal. É, contratou esse monte de peão aí. Teve que colocar as casas, né? É. Infelizmente. Principalmente o pessoal vem de longe, né? Tem que ter um localzinho pra ficar, né? É. Já vieram pra esse fim de mundo? É. A perspectiva de vida aqui é báfrica. Nossa, bem, né? Meu Deus. Ganha muito e pouco serviço, aí acaba indo pra... Uh! Ainda bem que ainda não tá maçando. Meu Deus. Eu vou ter que colocar cerca aqui. Vai ter que colocar uma cerquinha aqui mesmo, viu? Então, é pra falar isso. Eu ainda posso passar, né? Mas os outros? Uh-huh. Ninguém vai ficar sabendo. Só que não, né? Só que não. É, né? Só que não. Só que não, viu? Mas é bom pôr alguma coisa ali pra... Proteger, viu? Porque senão... Aquela beirada ali não vai segurar muito, não. Vixe, Mari. Então, do meu... Do meu... Opa! Passando pela grama, bicho. É. É que você tá vendo um busão ali, ó. Uh-huh. Senão eu vou fechar ele. Deixa eu ver. Ai, tá ruim demais dirigir hoje. O seu vai ser o descontado. Você já viu lá com advogado pra descontar o... É trinta por cento, né? É. Durante a lei. Vai descontar, vai fazer o quê? Já desconta mesmo, né? Pode descontar os trinta por cento. Mas é do salário. Sim, sim. É do bruto não, hein? Já tá ganhando muito, já... Levou tudo na minha fazenda embora. Mas eu ainda vou no ratinho. Uh-huh. Tem que correr atrás disso, já falei? Provar que não é mesmo. Quem sabe que os dois mil e meu advogado já acertam isso? Sim. E aí ela provavelmente tem que devolver, viu? É, você acredita nisso? Não. Deixa eu perder até fazendo. É, né? Olha que povo morgado. Tchau, tiozinho, espero não passar, não. Quero parar na frente do carro. Ah, minha filha, é difícil aqui. Para aí, tia. Para. Não para, não. Para no estacionamento. Tem cadeira, pelo menos, ali na... Vai sentar? Tem, tem, sim. Tá bom. Ó, o portão eletrônico. É, você viu? Você também tem direito à chave do cofre? Com certeza não. Só um minutinho, seu Cosme, que eu vou falar com a Rayane aqui. Ela... Acho que ela não estava sabendo dos trinta por cento, tá bom? E desconto? É. Tá, mas eu tenho meus três por cento de bunda, você sabe, né? Isso, então. É preciso fazer o cálculo... Como ela que fez o cálculo desse mês, do fechamento, né? Aí eu preciso ver com ela direitinho. Tá bom. Quanto ela precisa passar aqui para você, peraí. Ô, mano, Cosme, galera. Aqui estou mais um dia. Eu só vou passar um serviço aqui. Tá. Seu Testa ou o seu Felipe está na escuta? Caiu na conta aqui, Andresa. Obrigado, tá? Que isso? Precisa nos chamar. Seu Testa ou o seu Felipe está no rádio? Seu Rafael está na escuta? Você está me escutando na rádio, Andresa? Estou. Ué, por que ninguém me escuta? Alguém está na escuta aí do rádio? Eu estou. Ô, Kai, então você se deu bem. Campo... Campo 3? Só descarregar aí o... Você estava passando herbicida? E carregar fertilizante líquido? Fazer o contratinho lá, beleza? Eu acho que você vai precisar levar bacete. Lá é 8.4, acho que é acres, né? Então o campo pode ser um pouquinho grande. É, na verdade é o que você estava fazendo, né? Aí pode subir com a carreta, que daí gasta menos no trator, né? Pronto. Já faz o meu pagamento. Uhul! Uhul! É, vai ficar muito animado, não. Do 6 mil, quanto que descontou já? Trinta por cento de 6 mil? É, eu tenho um bom desconto nesse aí, mas aí os 3% da receita, né? Então... Não era do bruto, não? Ele passou que era 3% do bruto faturado. Então, olha, o cálculo não fui eu que fiz. Eu não vi como a Rayane, ela fez, entendeu? Eu pedi pra ela fazer o cálculo de novo aqui pra mim, e ela me passou os valores. Depois eu vou pegar direitinho e vou conversar com ela. Se ela está fazendo do bruto ou do líquido. Ah, entendi. Tá bom? E aí, infelizmente, é parte da contabilidade que ela está fazendo, e eu estou repassando. Ah, tá bom. O que ele tem pra fazer? Então, eu vou passar aqui pra você. Onde será meu pagamento? Ué? Quer nem sair da conta? Não quer sair da conta, meu. Que triste, triste. Complica pra mim, como que eu vou pagar minhas contas? O bicho não está nem querendo sair da conta, meu. Estão difícil. Financiei a minha dó de rã. É, só que é dó de rã. É, não acho que vai ser muito boa assim não, mas deixa eu ver aqui, tá. Dei aquela arredondadinha, tá? Tá bom. Mas tá bom, você tem que 500. Uhum. Próximo mês vem melhor. É que agora também está investindo bastante. Então, não tem como não. Então, olhando aqui a folha de pagamento, a receita, né? Não foi das melhores. Porque teve muita coisa que acabou comprando, vendendo, comprando, mais comprando, né? É. Mais utilizando. E também teve alguns gastos, né? De caminhão, essas coisas, né? Que, infelizmente, tem que usar. Sim, com certeza. Então, teve bastante gasto. Falar a verdade, está bem vermelha a folha. E entrou bem pouca coisa. Então, assim, a receita que entrou mesmo foi bem pouco. É que é só os contratos que estão entrando, né? Então. Uhum. Mas... Vai melhorar quando... Vai produzindo, né? Mais vendas de madeira também, que o Sr. Rafa falou, né? E produzindo aqui também, né? Infelizmente... Mas daí eu não ganho da madeira. É, verdade. Eu não ganho da fazenda. Eu ganho da parte da fazenda. Mas daí é hora de começar a ter a minha produção ali de soja. E nós já conseguimos. É, na próxima colheita você já vai pegar um bom dinheiro, né? Sim, com certeza. Mas é isso aí, dona Andressa. Eu não sei se foi colocado já estufa, essas coisas. Quando vem o gado também, vai ter um bom dinheiro. Aqui eu acho que nós não vamos mexer com estufa. Só grãos e o gado daí. Próximo... Acho que é verano ano aí. Acho que não é para o gado também. É gado de corte, né? Corte. É, então. Já dá um bom dinheiro, o gado de corte. Tomara. Aí vai ajudar bastante. Então, assim, provavelmente daqui a uns meses aí, você já está começando a tirar um lucro bem maior. Opa, grátis. É. O bom é que o salário vai sair só dos 6 mil, né? Ah, é isso aí, ué? O desconto, né? Ainda bem que não tem nada que comprove o resto. É, então. Graças a Deus. Porque senão você estaria lascado, né? E ela estaria muito bem sorrindo para você. Eu nem precisava trabalhar. É, não. Isso que ela já não trabalha. Isso que ela já não trabalha, né? Já é um bom dinheiro que ela está recebendo, viu? Para quem não trabalha. Então, né? Apesar que não dá para sustentar um filho com isso, mas... Já ajuda bastante. Eu vou fazer... É... O pagamento dos demais. Você falou que tinha alguns que... Trabalhou só meio período, né? É, deixa eu ver. Deixa eu ir por nome. Ah, só para mim? Tá. O João... Não entrou um dia. Eu acho que foi dois terços só do salário. Você vai fazer o pagamento. Eu só vou pagar dois terços. Isso. O Agley é dois terços. O João, não sei se foi dois ou se foi um. Dois terços. Mas foi dois. O Agley e o João é dois terços. É, só faltou esses, né? É, o Zeca, ele... O Zeca é um terço só. É um terço só. Isso. Um terço. Aí o Testa a gente já pagou. O Felipe a gente já pagou. O Caio pagamos. O Rafael já pagamos. Aí só vai faltar, então, esses dois. Eu, a Rayane e o Andrei. Isso. A Rayane teve um contrato lá. Depois tem que ver com ela. Certinho. Ah, tá. Vou conversar com ela, então. Vou ver se ela marcou lá o valor do contrato. E aí eu já vejo pra fazer. Beleza, então, seu Cosmos. Eu vou fazer o restante do pagamento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aí você já tá dispensada também, né? Ah, eu vou ter que fazer ainda o pagamento de outros lugares, né? É. Boa sorte. Vai, vai. Obrigado. Bom, galera. Segue saindo dinheiro aí. Vamos ver quanto não vai terminar aqui, né? O dia. Tem mais um contrato ali pra ele fazendo. Tem contrato que nós não conseguimos fazer. Ainda não temos equipamento. Então, é isso aí. Eu vou descer aqui pra ficar com o diesel, né? Vamos com o 3 de novo. Acabamos de sair de lá. Fizemos a passagem de herbicida. E agora eu só tô... É. E agora eu só passar o adubo líquido. Temos lá na fazenda. Eita. Aí eu acho que por hoje vai ser só, né? Hoje eu acho que o serviço terminar com o pedo. Essa manhã saem algumas coisas melhores pra gente, né? Entramos aqui. Eita lasqueira. Tamo ruim de manobra, viu, galera? Deputador, que coisa fena eu dirijo. Eu já passar essa caminhoneta com o seu André lá, porque... Pensa, mas não tem somzinho que ela precisa. Aparentemente já chegaram aqui com o caminhão. Olha só. Fazer a passagem, né? Já vamos até começar. Vocês estão precisando de diesel aí, Caio? Não, estamos com aquele caminhão. Tem trezentos e poucos litros aqui no tanque. Ah, tá aqui. E aí, seu Tessa, não quis trabalhar? Não, eu vim só trazer o trator aí. Não tem equipamento, né? Ué, Racha, com ele? Metade, metade, metade. Não, mano, não adianta, né? Vou tirar a metade dele aí, não faz sentido, né? Vocês têm que ficar esperto no rádio. Eu chamei você, chamei o... Eu não escutei o rádio, não. Ó, campo 27 é seu, próximo. Utilizar. Beleza. Eu chamei você, eu chamei o seu Felipe, pelo rádio. E todo mundo ainda fala assim, alguém tá escutando? Daí o Caio, eu tô escutando. Aí você já viu, né? Eu tô louco, né? Eu tô louco, né? O rádio, então. Aí ele pegou o serviço. Aí daí tem o do campo 27. Fertilizar também. Tudo bom. Sai daqui, só passa ali na fazenda. Já abastece o trator. Não sei se tem fertilizante lá ainda. Deve ter, né? Seu Rafael tá na escuta? Eu tô na escuta. Rafael, acho que não tá aí, não. Ô, Felipe, tá na escuta? Ô, tô na escuta. Ô, Rafael, eu tava lá dentro da casa, lá. A hora que eu saí da fazenda. Deve tá tirando o cochilo. Ah, ele foi tirar o cochilo, então. Tá ouvindo, patrão? Sim, eu vou pegar uns tamborzinhos de... herbicida e uns de... O que é? Fertilizante líquido? Daí você pega ali na loja, então. Pra levar lá pra fábrica. De... Pra multiplicá-los. Beleza. Consegue carregar essa mão lá? Consegue sim. Beleza, deixa lá com a Silvia. Essa parte dos contratos aí, eu vou marcando e eu passo só no final do mês? Ou passo direto, ó? Isso, você vai marcando, daí passa no final do mês, quando você for receber. Beleza. Um que é o nome do outro? Nossa. Essa prancha aqui, daqui a uns tempos vai ter que mandar revisar, ela tá... Acho que tá com as cubos aqui meio travado, empenado, tá bem pesado pra puxar. É, essa já tá complicado, né? Tá ruim de fazer curva. Carretinha já não é boa, já não é nova, né? Boa ela é, mas não é nova. É boa, não, é boa, carretinha. Só tem que dar uma revisadinha, né? Dá uma olhada nesses cubos, rolamento aí. É que é o mês passado, né? Gastou muito com o ser de trator, né? Então... Ah, primeiro mês é assim mesmo, né? Até endireitar as coisas. A carreta é o que mais... O que menos hoje o dia? O que vai... O que vai gastar mesmo vai ser na hora da colheita, né? É. Comparar com a leitadeira e maquinária, né? Pera lá, mas já tem que fazer um bom dinheiro aí com os contratos, né? Ah, ainda que tá rendendo bem os teus contratos, né? Deixa eu só passar aqui pra loja que o Felipe vai pegar. Detalhes. Comparar. Um. Dois. Três. Quatro. Dez. Deu dois mil e quinhentos. Vamos pegar agora do outro também, né, galera? Vamos pegar também do outro agora. Dez também. Seu Felipe, tem dez galãozinhos de cada lá, beleza? Na loja. Beleza. Já tô carregando aqui, patrão. Positivo. Terminou isso ou cai? Tá na metade. Eita, lasqueira. Enquanto isso, eu vou morrendo aqui, né, galera? Eu de enfardar, enfardar, eu não tenho os equipamentos, né? Por isso que não dá. Corpinar também não tem. Não tem como emprestar os itens, viu? E tá igual lá no Agronorte, é só com os próprios. Então, por enquanto, nós só vai ter esses contratos. Ô, seu testa, acabei de ver aqui no tablet. Diga lá. Você vai ter dois contratos. É pra fertilizar mesmo. É o campo 41, que é aqui pertinho, e o 27. Qualquer coisa, você já passa ali e faz o 41 primeiro. Depois sobe lá no 27, que é pra cima da fazenda lá. Beleza. Beleza. Vou dar uma subida lá na fazenda. Qualquer coisa, você chama no rádio aí. Choro igual. Pega, galera. Hoje tá dando um pouco de contrato, né? Pelo menos. Vamos ver. Espero que melhore, né? Aos poucos, tá aparecendo. Aqui, eu acho que é mais fácil. Ali tem aquela ponte. É pra nós cair. É problema, né? Esse contrato 41 é pouquinho, né? Rapidinho faz. É, espero que dê esse fertilizante aqui. Porque eu vi ali, eles não trouxeram galão, né? E com essa caminhoneta aqui, nós não conseguimos trazer aqui pra eles. Ele ainda vai ter que colocar o ateuinho, né? Já chegou a 40%. Já vamos voltar aqui. Eita! Quase batemos. Não sei porquê, eles param, galera. Em vez de eles continuarem, eles param. E aí, nós entra na frente dele, eles param. É melhor do que bater, né? Ainda estão pagando os funcionários. A única diferença é que deu 2,5 e 2 mil que caiu sequencialmente. Foi eu comprar muito fertilizante. Nossa, esse volante tá muito ruimzinho hoje. Você tá doido? É, mas nós já tá chegando na entrada da fazenda, né? Não tem mais dois contratos aí pra ele estar fazendo. Uh, passando serviço. Vamos já entrar aqui, então. De boa. E aí, galera. Na hora que nós terminarmos todos os contratos do dia, vamos ver certinho quanto que vai dar, né? No total. Eu acho que agora não vai aparecer mais. Se nós tivesse esses equipamentos, até que daria, né? Pelo menos é de carpinar. Mas é pouco dinheiro, galera. É, galerinha. E lá você foi mais um dia. Cerramos o dia aí. Fazendo os pagamentos. E ainda com 52,837, hein? Você tá doido? Cinco horas da tarde. Acabou com o serviço. Vamos aproveitar e descansar, né? Amanhã é outro dia. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. Beleza? Valeu! E aí E aí